Que deves fazer isso, não sabes, Ember? Eu quero ajudá-lo, eu quero ajudar toda a gente, mas Sofia... Eu... não sei se consigo. Começo a pensar que há uma razão qualquer para tu seres da guarda-histórias e teres um momento especial, e eu não. Eu estou sempre a ver, tens sempre alguém para ajudar. Sempre onde vou, tudo melhora com o que vais dar. És aquela que salva o dia, e és a melhor. És tão forte uma heroína, por dentro e fora. Mas isso eu não serei, que tristeza que traz. Isso não serei, porque não sou capaz. Hoje eu causei, serilhos desde o início ao fim. Em nada mais pensei, eu só quero saber de mim. Porque fui eu que trouxe o mal, e ninguém está bem. Pois valente eu me julguei, é mentira também. Mas isso não serei, que tristeza que traz. Isso não serei, porque não sou capaz. Mas isso não é verdade, Amber. Já te vi fazer o que está certo tantas vezes. A sério? Sim. Salvaste o pai e o James do Jaguar da Jade. Foste atrás da mãe quando achaste que tinha sido levada pelos Céliens. Ajudaste a reatar a amizade da Cleo e da Hildegard. Sim, já houve alturas em que não pensei em mim primeiro. É. Tu tens essa capacidade. Foi contigo que eu contei, para me ajudar. És tão forte uma heroína, só tens de procurar. Porque isso é quem tu és, também errarás. Isso é quem tu és, e tu és capaz. Sim, isso eu serei, e o que está para trás. Sei que consigo, e assim eu faço tudo. Pois isso é quem serai.